Oh, minha Senhora, e também minha Mãe, eu e eu me verei sinceramente toda a voz. E em honra da minha devoção, eu hoje vos dou, meu coração. Consalada a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo-lhe a voz, meu Deus, me compara, meu irmão, guardai, defendei-me, confia e consagra a nossa Mãe. Vamos dar início à solene coroação de Nossa Senhora, onde ela vai receber suas testes, o manto, o terço e aço. Amém. Cheia de graça, amando a graça e a alma. Cheia de graça. Cheia de graça, amando. Cheia de graça, amando. Cheia de graça, amando a graça e a alma. Cheia de graça, amando. 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 Mãe, tu és bendita, oh mãe, venha a bendita. Surgiu um grande sinal do céu, um palmo de fiestima de sol. A lua vem baixo de seis pés e nada a pensar, nada a falar. Surgiu um grande sinal do céu, um palmo de fiestima de sol. Surgiu um grande sinal do céu, um palmo de fiestima de sol. Surgiu um grande sinal do céu, um palmo de fiestima de sol. Surgiu um grande sinal do céu, um palmo de fiestima de sol. Surgiu um grande sinal do céu, um palmo de fiestima de sol. E agora, com muita alegria em nossos corações, saudemos Nossa Senhora com uma salve rainha. Surgiu um grande sinal do céu, um palmo de fiestima de sol. Surgiu um grande sinal do céu, um palmo de fiestima de sol. Surgiu um grande sinal do céu, um palmo de fiestima de sol. Surgiu um grande sinal do céu, um palmo de fiestima de sol. Surgiu um grande sinal do céu, um palmo de fiestima de sol. Surgiu um grande sinal do céu, um palmo de fiestima de sol. Surgiu um palmo de fiestima de sol. Surgiu um grande sinal do céu, um palmo de fiestima de sol. Surgiu um palmo de fiestima de sol. Surgiu um palmo de fiestima de sol. Mãe, que me szerint o que me quer, de Mãe, que me quer, de Mãe, que me quer, de Mãe, que me quer, de Mãe. Salve e rainha, salve 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 Concluindo então esse momento maritano, gostoso, por onde Nossa Senhora, nós ainda mais amamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, e como juntos vamos dar a bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, todos os santos de nossa devoção, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana de trabalho, e bem mais, o Senhor nos acompanha sempre. Graças a Deus, a glória, a glória. Viva Nossa Senhora Aparecida, viva! Viva Nossa Senhora Aparecida, viva! Viva!